Eu lembro de sentir frio Quase que eu mais dei quem me restou Se eu não posso aceitar Tempo agradecido a Ranguico Pelo quanto você me ajudou Me controlo pra ninguém congelar Nos meus sonhos ele sempre estava lá Entrei pro treino do seireitei Só eu sei o quanto me esforcei Uma nova amizade eu formei Mas como o destino pode ser cruel Adquiremos a mesma zampa do dor Ao fim do combate apenas um apontou Após jurar que um sempre estaria lá pelo outro Você foi morto Pra mudar a forma que a Sonson sai de pensar E agir ao topo eu devo chegar Pra mudar Congelar Vou me esforçar Vou me esforçar Pra esse legado concretizar Congelar Eu me esforçar Eu me tornei o capitão Não vou me entregar Construir Eu me esforçar Mesmo sendo o capitão da décima divisão Ouvi uma traição E isso eu não posso perdoar E isso eu não posso perdoar Me diga Apesar Eu me esforçar E não me enfrecous Só um corte tudo isso em frente Não me amedronto Estou bem na frente Minha mente está bem diferente Não me importo em perder meu posto Quero te ver morrer da forma mais tolo Desce, cai, pra pancar Vai, se esvai, vai, sei, hoje você cai Congelar, em Onimaru pelo céu azul Se estenda, devo mudar a forma que o ser inteiro vim sempre achar Pra que ninguém assim como alguém aqui vê-lo sofrer E se tudo mudar, em Onimaru congelar Me manter e acreditar E lembrar que eu vou mudar Com a décima divisão, eu me tornei um capitão Não vou me entregar, tu achou isso ganhar Com a décima divisão, eu me tornei um capitão Não vou me entregar, tu achou isso ganhar